Quatro, 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 quatro Quantas vezes já fui amar? Vou te prometer o mundo e não vou te dar Posso tentar tudo ao seu lado Faz tempo que não existe a mão, mas eu posso tentar Quantas vezes já foi a mão Solta lá com essa vontade, quero te encontrar Eu posso tentar tudo ao teu lado Uma dose que me esquenta, não quero parar Assim como uma dose aumenta a minha vontade Quente, taça duro o corpo, se cê vem de frente Assumo que a vontade aumenta se cê tá de renda Conexão nossa, não espero que os bico entendam Ela é modelo casual, tem brilho natural De certa forma casual, um tanto extrovertida Nós roletando de foguete pela marginal Te conduzo no banco das iras sem habilita Tava me sentindo sozinho e resolvi te ver E que mesmo no trampo e a malícia não sorriu Banho de cadeira e filhos de ela vão ter Sem renda é assunto, nós por nós sempre foi solta Quantas vezes já foi a mão Vou te prometer o mundo e não vou te dar Posso tentar tudo ao teu lado Mas tem pouquinho esse chamão, mas eu posso tentar Quantas vezes já foi a mão Solta logo essa vontade, quero te encontrar Lembro você detalhando de vontade, enlouquecendo Vem da tapa e não para que o meu corpo tá fervendo Um dia alcança a gringa e ninguém me para não Sabe Deus que tá na frente e ele não nos ampara não É o contatismo agora, seja um pouco mais discreto Na madruga quando a noite tiver um pouco mais secreto No sigilo quando a noite parecer mais tentadora Brota aqui no meu quarto e vem tirar a minha roupa Deixa eu te envolver, meu corpo, minha tentação Espero o fim de semana pra poder te dar no chão Se te trato desse jeito, sei que vai gostar, meu bem Vem brincar em todo meu corpo, o que tu quis eu te dei Quantas vezes já foi a mão Vou te prometer o mundo e não vou te dar Posso tentar tudo ao teu lado É porque não existe chamão, mas eu posso tentar Quantas vezes já foi a mão Solta logo essa vontade, quero te encontrar Eu posso tentar tudo ao teu lado Uma dose que me esquenta, não quero parar Não te dá